Música Está disponível o guia de programação da 13ª Semana de Museus, um evento que promove uma série de atividades como exposições, visitas guiadas, seminários, palestras, exibição de filmes e espetáculos de teatro em mais de 1.300 museus e centros culturais em todo o país. Vão ser realizados mais de 4.500 eventos em 600 municípios brasileiros. Este ano, a Semana de Museus acontece entre os dias 18 e 24 de maio, com o tema Museus para uma Sociedade Sustentável. A programação completa está disponível no site do Instituto Brasileiro de Museus. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto